Olá, seja bem-vindo à TV do Parlamento Municipal, está no ar o Jornal da Câmara. Porto Alegre terá centro de referência para jovens e adultos com autismo. Aprovada a identificação de paradas de ônibus no extremo sul da cidade, medida visa ampliar informações para usuários. E ainda, testemunhas não comparecem e oitivas serão remarcadas na CPI da Equatorial. Estas e outras informações você confere a partir de agora, aqui no Jornal da Câmara. Na abertura do Jornal da Câmara de hoje, vamos falar sobre a utilização de ônibus elétricos na frota da capital. Para ampliarmos as informações, nossa convidada é a diretora-geral da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, a Maria Cristina Molina Ladeira. Diretora, seja bem-vinda ao Jornal da Câmara, tudo bom? Tudo bom, muito obrigada. É uma oportunidade ótima a gente poder conversar sobre esse tema tão precioso para a cidade. Exatamente, a gente que agradece a disponibilidade. Diretora, a inserção dos ônibus elétricos aqui na capital, ela começou no mês de fevereiro, mas o planejamento vem de muito antes, começou no ano passado. Fala para a gente como é que foi essa fase experimental, os resultados que vocês obtiveram e quais serão os diferenciais para essa segunda fase, que começará em breve, quantos veículos vão operar e quais linhas serão atendidas. Perfeito. Nós iniciamos o planejamento desde o ano passado, em junho, onde a gente publicou um edital de chamamento para as empresas montadoras de ônibus elétricos brasileiras e internacionais, a trazerem seus produtos, os ônibus aqui na cidade, para que a gente pudesse avaliá-los sobre as mesmas condições. Para tanto, nós colocamos os veículos numa linha da zona norte, a 520.3, auxiliador Iguatemi, e aonde que a gente pôde verificar a performance. Já esse é um chamamento que dura um ano, vai durar um ano, e já nos atenderam a empresa Eletra e a empresa Marco Polo. Estamos com mais duas empresas já agendadas para junho, julho, a verem atender o nosso chamamento. E paralelo a isso, no final do ano passado, a Prefeitura, através do subsídio, adquiriu 12 ônibus totalmente elétricos, 100% elétricos, para a frota da cidade de Porto Alegre. Nós operaremos duas linhas iniciais, seis veículos cada, uma linha chamada integradora, que operará pelo eixo da João Pessoa, Primeira Perimetral, Centro, Rodoviária, Oswaldo Aranha, Ramiro, Ipiranga e Terminal Azenha. Essa é a primeira linha, a chamada integradora, onde que liga vários pontos da cidade, principalmente alguns hospitais da área central e dessa região da Primeira Perimetral. e a linha 178, Praia de Belas, que nós vamos substituir a frota de diesel para o ônibus elétrico, totalmente sem emissão de gases de efeito estufa. Perfeito. Diretor, em relação à questão da sustentabilidade, com o comentário referente à redução da emissão de gases do efeito estufa, é um movimento que grandes cidades, as principais cidades do país estão adotando. Algumas, inclusive Curitiba, pretende trocar praticamente 100% da frota. Fala para a gente a importância desta iniciativa para a questão ambiental aqui na capital. Qual a expectativa de vocês quanto a este impacto na questão ambiental, na questão da redução dos gases de efeito estufa aqui da cidade? Perfeito. Nós temos já em Porto Alegre o segundo inventário de gases de efeito estufa aqui na cidade. E esse inventário detectou que 67% das emissões advêm da queima de combustível a diesel aqui na cidade. Automóveis, lotação, ônibus. Da frota de urbano, é 10% desses 67% que poluem. A nossa meta, sim, é gradativamente fazer a troca dessa matriz energética para ônibus elétricos. Então, por isso que a gente começa agora. Para vocês terem uma ideia, essa linha, essas duas linhas, nós vamos deixar de emitir mais de 1 mil toneladas de CO2 por ano na cidade de Porto Alegre. Isso representa melhor qualidade de vida, menos poluição, e isso dialoga com a questão da saúde, né? Porque menos doenças respiratórias e isso, gradativamente, a cidade vai começar a ter um ar mais limpo. Principalmente com relação à sustentabilidade e à questão da eficiência, tem outros fatores que a gente agrega. Principalmente, sim, ruídos. O próprio motorista ou passageiro é um carro que não tem ruído interno. Ele tem um ar-condicionado adaptado às condições climáticas, mais frio, mais quente. Ele é um carro com piso baixo, então, não há degrau para o passageiro entrar ou desembarcar dentro do veículo. Os veículos todos vão ter uma questão de qualidade, terão USB. Então, é um veículo pensado para a qualidade e há melhor atendimento à população. Certo. Diretor, em relação à tarifa do transporte, que é uma preocupação, a gente sabe, da população. Porto Alegre tem uma tarifa relativamente baixa, se a gente for comparar com outros municípios aqui da região. Outros que, inclusive, chegam a quase R$ 6,00. A perspectiva, a expectativa é que continue este mesmo valor, que aumente, talvez diminua. Qual, enfim, a visão que vocês têm, talvez no próximo ano, nos próximos meses, tem alguma alteração prevista? Não. Porto Alegre tem feito um esforço bem concentrado com relação à questão da manutenção da tarifa. Nós temos colocado um subsídio, a Prefeitura entende que a mobilidade, onde que a gente tem uma tarifa mais acessível, mais pessoas vão trafegar nos nossos ônibus. Isso tudo está dentro de um programa Mais Transporte, né? Onde que a gente entende que menor uma tarifa, mais as pessoas têm oportunidade para estudar, procurar emprego. E, na realidade, isso é a diminuição das desigualdades sociais. A gente foca muito nesse programa Mais Transporte, com uma frota melhor, um atendimento de transporte coletivo de qualidade, a inserção dos ônibus elétricos. E isso não vai alterar o preço da nossa tarifa. E, diretora, em relação a esta compra que tu comentou dos veículos, foi por meio de um subsídio da Prefeitura. Então, a gente vê que a Prefeitura, a gestão, ela está tendo esse olhar especial com a questão do transporte. E estes ônibus, eles ficarão de propriedade do município ou serão, enfim, farão parte aí das próprias concessionárias? Como é que funciona? Depois do final da vida útil deles, eles revertem para a Prefeitura, né? Mas é um recurso que a gente colocou através de um subsídio, onde foi comprado os ônibus e, principalmente, também, dentro da questão dos elétricos, da nova matriz energética, nós temos uma infraestrutura necessária de recarga, que a gente também está fazendo a sua implementação nas garagens, em três garagens. São três empresas operadoras que terão esses carros. Os 12 carros estarão distribuídos na empresa Nortran, na empresa VTC e na empresa Sudeste. Todas essas três empresas tiveram que adaptar suas garagens para a recarga desses ônibus elétricos. Durante esse período que a gente passou, lá de janeiro até o mês passado, a gente está na curva de aprendizado, né? Desse novo modal, as cidades brasileiras estão aprendendo com essa nova tecnologia, né? Mas a gente já teve, assim, resultados muito positivos desse teste, né? A gente já andou, a gente já fez mais de 1.050 viagens, nós andamos mais de 11 mil quilômetros e transportamos nessa linha mais de 30 mil passageiros. Nós fizemos pesquisa para eles verificarem sua percepção e eles realmente, eles sentem a diferença, eles se sentem acolhidos pela municipalidade através do nosso programa Mais Transporte. Em relação, diretor, à qualificação dos motoristas, haverá cobradores também ou será apenas motorista? Como é que está sendo esse treinamento para as pessoas que operarão diariamente? Os ônibus já ingressarão sem cobrador, inclusive o posto do cobrador, a gente vai colocar, inclusive, mais um assento dentro do ônibus, né? Os motoristas estão sendo altamente treinados para a nova tecnologia. As empresas também, elas, eu digo assim, nós somos muito bons na operação do ônibus a diesel, né? Mas também seremos muito bons na operação dos ônibus elétricos, porque as empresas estão preparando seus motoristas, qualificando, entendendo. E é importante dizer que as montadoras também, as empresas Eletra e Marco Polo, estão dando todo o apoio, eles estão juntamente conosco e nas garagens, dando todas as informações, passando a sua expertise para que as empresas possam operar da melhor forma esses conjuntos de ônibus para a cidade. Perfeito, então. Maria Cristina, agradeço muito a tua participação aqui no nosso jornal. Eu deixo o espaço aberto para a tua mensagem à população da capital. Venham conosco nesse projeto do Programa Mais Transporte. A gente está trabalhando muito para a qualificação do sistema de ônibus, dos outros modais também. E esse projeto do ônibus elétricos é um resultado do nosso esforço da Prefeitura em poder dar à população um transporte de qualidade, moderno, eficiente, e que a população realmente sinta essa diferença. Muito obrigado, Maria Cristina. Seja bem-vinda sempre aqui à TV Câmara. Muito obrigada. Esta foi a diretora-geral da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Maria Cristina Molina Ladeira. Seguimos agora com informações do Legislativo, mas ainda tratando sobre transporte. Isto porque a Câmara aprovou o projeto que previa a identificação de paradas de ônibus no extremo sul de Porto Alegre. A medida visa ampliar as informações para os passageiros. O objetivo do projeto é facilitar a rotina dos usuários do transporte coletivo que moram no extremo sul da capital. Quem assina a matéria é o vereador José Freitas, do Republicanos. Então, desde ali da rótula, da Restinga, até lá na extrema, abrangendo também o bairro Belém Novo, Chapéu do Sol, Lajeado, Lamy e Ponta Grossa, para que todas as paradas venham a ter a numeração. A proposta também visa melhorar o acesso à informação nas paradas de ônibus e o contato com a Prefeitura em casos de dúvidas ou problemas. Então, nós queremos que tenha na parada o número, para que a pessoa na parada venha a ter ali o contato direto com a Prefeitura, se houver atraso do ônibus, se o ônibus não passou no seu horário. E a IPTC foi favorável que venha ter esse canal também nas paradas. Na sessão de quarta-feira, o plenário também votou favorável a projeto que visa ampliar os atendimentos às pessoas com autismo na capital. Foi aprovada a criação do Centro de Referência para Jovens e Adultos. A proposta do vereador Cláudio Janta, do Solidariedade, teve aprovação unânime no plenário. Fica determinada a instalação do local, que deve prestar atendimento médico especializado a pessoas acima de 12 anos, diagnosticadas com transtorno do espectro autista, que usem o sistema público de saúde do município. Já existe um centro semelhante na cidade, mas é voltado ao público infantil. Nós, junto com o prefeito Melo, procuramos uma área, conseguimos uma escola lá na Sertório, e lá vai funcionar o Certa Mais, que vai ter atendimento infantil, mas principalmente o que idealizamos desde o início, vai atender adolescentes, adultos e até idosos, numa política de integrar essas pessoas na sociedade, possibilitando até cursos que levem esses adolescentes a ter um emprego, a arrumar uma ocupação. Além dos cursos de capacitação profissional e tecnológica, devem ser oferecidas atividades terapêuticas e de desenvolvimento cognitivo. O espaço deve colaborar com a formação de professores que atuam na educação especializada e na produção de materiais didáticos acessíveis. O centro de referência será administrado pela Secretaria Municipal de Saúde. Os parlamentares também aprovaram moção de solidariedade à Delegacia Especializada de Atendimento às Mulheres da Capital. A proposta é da Comissão de Direitos Humanos, que tratou recentemente sobre os problemas na estrutura do local. A Câmara ainda aprovou o projeto que regula a mídia externa e a paisagem urbana em Porto Alegre. A proposta visa estabelecer distância adequada entre os veículos de divulgação e reduzir a poluição visual na cidade. O projeto de lei proíbe a colocação de banners, cartazes e demais veículos de divulgação que obstruam a visão dos motoristas. A proposta, assinada pelos vereadores Cláudio Janta, Ayrton Ferronato, Mônica Leal e Comandante Nádia, também visa a preservação ambiental em Porto Alegre. Eu, como sou vice-presidente da Comissão de Saúde e Meio Ambiente, sempre me preocupo muito com essa questão visual, com essa agressão que está acontecendo. Nós temos ainda painéis outdoors de papel na cidade e quando chove, eles entopem os bueiros. Então, nada mais justo do que se modifique isso, se acompanhe a modernidade, visto que nós temos ferramentas cada vez mais tecnológicas para fazer essa publicidade. O mundo inteiro está com painéis online, tecnologia, enfim. Aprovado na Câmara, o projeto segue para a sanção do prefeito Sebastião Melo. A vereadora Mônica Leal afirma que o chefe do Executivo prometeu sancionar o PL imediatamente. Entre as regras gerais da proposta, está o distanciamento entre os veículos de divulgação. Antes eram 12 outdoors no mesmo espaço, hoje nós teremos a obrigação de colocar apenas 4. A distância de 80 metros nós vamos passar para 120 metros entre um e outro. E a luminosidade também será ferida para não agredir a visão do motorista, que isso é muito importante. Então, estou muito feliz, estou contente, estou comemorando aqui em Porto Alegre. A pó da supressão ou transplante de árvores em propriedade de pessoas sem condições de pagar pelo serviço deverá ser realizada pela Prefeitura da capital. O projeto, que prevê o atendimento a famílias de baixa renda, também foi aprovado na sessão de quarta-feira. O projeto do vereador Cassiá Carpes, do Cidadania, altera a lei de 2015 que atribuía ao proprietário os custos da poda de árvore. Agora, cabe ao órgão competente do Executivo Municipal realizar o serviço, quando a pessoa possuir renda familiar de até três salários mínimos, ou se for aposentado, pensionista, pessoa com deficiência ou doença grave com receita mensal de até cinco salários mínimos. Então, a partir de agora, nós fizemos uma lei que é superior, ela se sobrepõe a uma resolução interna da Secretaria, onde ela vai dar liberdade para que essas pessoas que tenham maiores dificuldades, financeiras, problemas de doença, problemas de outras comorbidades, possam ser correspondidos pela prefeitura, adentrando a sua casa, cortando e tirando. O autor justifica que os eventos climáticos dos últimos meses provocaram inúmeras quedas de árvores dentro das residências. O vereador ainda explica que, em consequência disso, o morador se deparava com a obrigação de contratar um profissional habilitado para emitir o laudo técnico e uma empresa especializada para realizar o serviço, um gasto inviável para pessoas com baixa renda. A semana no Legislativo também foi marcada por mais uma reunião da CPI da Equatorial. Reunidos no plenário Otávio Rocha, os vereadores deveriam ouvir três testemunhas, porém, nenhuma delas compareceu. A Metsul Meteorologia afirmou que a comissão enviou o convite para o representante errado e pediu para reagendar a data. Já o ex-diretor da CE, Gerson Carrion, alegou problemas de saúde. O grupo CETAP não respondeu ao convite da comissão. Infelizmente, a CETAP, que deveria estar presente conosco, não voltou a R, que foi encaminhada de notificação. Eles visualizaram o e-mail que foi recebido por eles, mas eles estavam, neste momento, numa reunião com o diretor da CEA Equatorial. Então, isso nos preocupa muito quando há uma importância muito grande que eles nos tragam informações para que a gente possa avançar. Quais os próximos passos, vereador, em relação a estes que não responderam o aviso de recebimento, vocês podem obrigá-los a vir? Sim, podemos de forma judicial, mas a princípio serão notificados novamente. Será encaminhada uma nova R, uma nova convocação, para que eles estejam presentes. E aí, nós vamos, depois dessa segunda R, nós vamos ver juridicamente o que vai ser feito junto com a Procuradoria da Casa. A CPI ainda apreciou um requerimento do vereador Adeliceo, do PT, que solicitava envio de convite para o prefeito Sebastião Mello depor na comissão. A solicitação foi rejeitada. O entendimento que a gente tem, inclusive, teve um requerimento anterior convidando o governador, e a gente entende que isso iria politizar a CPI, que não é o intuito dela, porque iria falar de privatização, de concessão e de outros temas que não dizem respeito ao município de Porto Alegre. Da mesma forma com o prefeito, o prefeito, ele é representado pelas secretarias que já estiveram aqui, que já trouxeram informações. Então, o nosso entendimento é que não há necessidade de que o prefeito, que tem tantas responsabilidades, esteja na CPI neste momento. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Mais informações do Legislativo você confere no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Acesse também as redes sociais da TV Câmara. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima edição. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho